Aqui no canal a gente já falou de uma série de lentes Prime para quem já escolheu o seu caminhão na fotografia. Mas hoje eu queria trazer para vocês algo bem mais acessível e de custo-benefício. Então, eu trouxe a EF75-300 da Canon, uma telefoto que custa menos de mil reais e pode ser de grande ajuda para você que está iniciando na fotografia. E se você é iniciante, provavelmente você fotografa com uma câmera de sensor APS-C. Nesse caso, sua EF75-300 vai ter um fator de corte de 1.6 da Canon, o que fará dela equivalente a uma 120-480mm. Mas se você já tem uma câmera full frame, pode estar usando ela tranquilamente também, porque ela é EF Mount. Então, ela vai se encaixar perfeitamente na sua full frame e aí sim, a distância focal dela vai ser de 75-300. Se você curte fotografar a vida selvagem, por exemplo, vai adorar essa lente, porque ela vai te ajudar a capturar imagens incríveis à distância. Mas se você curte fotografia macro, com um pouquinho de prática, você pode tirar com essa lente fotos bem precisas de animais e objetos bem pequenos. Ela tem uma abertura que vai de f4 em 75mm e 5.6 em 300mm. Então, se certifique que as condições de iluminação são boas para tirar o melhor dessa lente. A construção da lente é de plástico, o que faz dela bem leve e conta com um mount de metal. Nessa faixa de preço, com certeza, essa é uma lente a se considerar. Se você está procurando investir na sua primeira lente tele, acho que não tem opção melhor nessa faixa de preço, tá? Sem contar que é bem melhor arriscar ver se você gosta desse tipo de lente com uma mais acessível do que com as mais caras e robustas do mercado. E se você sentir que as lentes tele não são para você, é bem fácil estar revendendo esse tipo de lente também, já que o mount dela, como eu já disse, é EF, então abrange sensores APS-C e full frame. Mas se você já está acostumado com lentes tele e procura algo mais profissional, talvez seja melhor esperar um pouco e investir numa 70-200mm f4, por exemplo. E aí, curtiu essa lente? Então corre no site e garanta logo a sua. Também não se esqueça de curtir e comentar esse vídeo se você gostou e de seguir a gente nas nossas demais redes sociais, Facebook e Instagram. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho